Fala galerinha, beleza? Tudo certo com vocês? Eu sou o Jaca e esse é o canal Tô de Folga E hoje vamos falar sobre uma das dúvidas que a gente mais recebe aqui no YouTube, no nosso Instagram Que é quanto custa para acampar? Você sabe o quanto custa para acampar? Logicamente você deve saber se você já acampa o quanto você gasta para acampar, né? Mas tem pessoas que nunca acamparam e não sabem o quanto se gasta Tem valor de diária, tem valor de combustível, tem valor de passagem de ônibus, alimentação, enfim Uma série de coisas e a gente vai trazer aqui nesse vídeo as diferenças de valores, né? Qual a diferença entre você acampar na praia, no interior Então, gente, esse vídeo aqui é para você ter de referência E quando a gente voltar a acampar na prática, aí a gente vai fazer um vídeo mostrando de ponta a ponta Desde a nossa saída de casa até o retorno do quanto a gente vai gastar, tá? Dessa viagem de custo com combustível, alimentação, enfim, passeios e tudo mais Aí vocês vão anotando também para você ter mais referência aí na hora do seu acampamento E antes da gente começar esse vídeo, vale lembrar, gente, que todos os valores são extremamente variáveis, tá? Depende de muitos fatores aí Se o camping é mais perto ou mais longe, se você vai para outro estado ou não Se você vai para o interior ou para a praia Enfim, muitas coisas você deve levar em consideração Lembrando também que você deve entrar em contato sempre com o camping antes de você sair da sua casa Tá? Para não chegar lá e não ter nenhuma surpresa Tanto de valor quanto se o camping também está aberto ou fechado, né? Vai que você chega lá, o camping está fechado, faz tempo que não abre, enfim Pode acontecer É, você vai fazer passeio, você não vai fazer passeio Ih, tem um monte de coisas aí variadas Nossa, uma série de coisas Inclusive você não falou que eu estou aqui, né? A mãe está aqui, gente, a produtora desse vídeo, né? Não pode faltar Oi, gente Vocês já sabem quem ela é Para quem não conhece, assista o vídeo anterior que ela está lá e ela que gravou Então vamos começar com a diferença entre campings na praia e campings no interior, tá? Esse é o primeiro ponto aí antes de você sair da sua casa que você já deve pesquisar Na praia a gente já tem um preço um pouco mais padronizado entre os campings, tá? E o que faz a diferença entre os valores é a localização, né? Tem aqueles campings que são pé na areia, tem os campings que são um pouco mais afastados E a variação fica normalmente entre R$35 a R$50, isso fora da temporada, tá? Agora, na temporada, na alta temporada, no verão ou feriados prolongados, os preços são bem variáveis Aí você sente e chora, né? Nossa, aí vai embora, porque assim, são muitas variações, né? Mas os preços não são baratos, tá? Deve-se levar isso em consideração E um outro ponto também da praia é que Qual é o atrativo do camping na praia? É a própria praia Então você vai para o camping, mas normalmente você passa o dia inteiro na praia, né? Você não fica ali dentro da estrutura do camping, aproveitando e tudo mais Então você necessariamente paga mesmo pela localização Logicamente tem algumas exceções, né? Que a gente conhece, aquele resort, o Batuba Tem uns campings aí que são mega estruturados Mas tudo bem, você também está pagando por isso Mas essa é a grande diferença, tá? E no camping no interior, normalmente ele te oferece uma infraestrutura muito maior Por quê? Porque você fica mais dentro do camping Então tem campings que tem piscina, playground, tem recriação infantil Enfim, uma série de coisas para você poder aproveitar ali dentro do camping Porém a variação também ela é maior, tá? Mas é mais barato Fica em torno entre R$25 a R$50 também, dependendo do camping E também tem um outro ponto muito legal de se levar em consideração São os pontos turísticos, tá? Que os campings do interior proporcionam Que são cachoeiras, mirantes Tem algumas localidades, né? Que tem, enfim, tirolesas, rapel Então é mais aventura, né? Para quem vai acampar no interior está buscando um pouco mais de aventura Também procura um pouco mais de sossego, né? Não quer aquela agitação da praia e tudo mais Por isso que as pessoas acabam aproveitando muito mais o camping, né? Do que fora do camping Então tem esses custos que você também deve levar em consideração E agora vamos falar sobre os custos fixos, né? De uma viagem, de uma acampada O primeiro ponto são os valores das diárias, né? Que não tem como você fugir disso, escapar disso A não ser que você faça um acampamento selvagem Que não é permitido, dependendo da localidade, tá? Se for principalmente na praia Mas a gente sabe que muitas pessoas acabam fazendo Mas levando em consideração um acampamento estruturado Que normalmente é o que a gente faz, o que a gente pratica Então você já leva em consideração tudo aquilo que a gente já falou no item anterior As diferenças entre praia e interior Então você já coloca aí no custo Diária, né? Valores de diária Esse é um custo fixo, que não tem como você fugir Um outro custo que também é fixo Que aí depende muito mais do seu meio de transporte Fica entre combustível e preço de passagem de ônibus, né? Dependendo do local pra onde você vai e como você vai Até pra quem vai de moto também tem um custo do combustível Então no nosso caso, o nosso exemplo, o que a gente faz? Normalmente a gente coloca um tanque de gasolina Independente se a gente vai pra um camping a 50km Ou a um camping a 200km, né? A gente tá levando em consideração uma viagem dentro aqui do estado de São Paulo Agora se você vai fazer uma viagem mais longa pra outro estado Aí tudo bem, você tem que levar isso em consideração também Mas é um custo fixo, né? Não tem como fugir Tem as variações ali entre as localidades, por exemplo, de combustível Mas é uma variação bem pequena Então na garantia a gente coloca um tanque de gasolina Que normalmente sobra um pouquinho, né? Dependendo do lugar aí pra onde a gente vai acampar E o terceiro item aí que a gente considera num custo fixo É a alimentação E dentro deste item nós temos três variações E quais são elas? A primeira é se você vai levar a alimentação da sua casa Primeiro você olha ali a sua dispensa Confere se você tem tudo o que você precisa Para passar um final de semana Ou alguns dias acampando Sem ter que gastar nada lá no acampamento A segunda opção é você consumir tudo dentro do camping Ou ao redor dele, né? E nos restaurantes e tudo mais E a terceira é você não levar nada da sua casa Mas também não consumir nada do camping Sem passar no meio do caminho em um supermercado E já fazer a compra, né? Fazer aquela listinha Para quem se recorda, a Mai fez um vídeo Montando um cardápio para ir acampar Inclusive o vídeo está aqui no card É só clicar que você vai direto para ele lá Então tem um cardápio ali de você montar o café da manhã O almoço, a janta, né? Então dá para você já tirar uma base por aquilo ali Mais ou menos o quanto você vai gastar A gente sabe que não está barato, né gente? Os preços hoje em dia Então tem uma variação muito grande também Dependendo do local onde você mora E se você está gostando desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Compartilhar ele com todo mundo Com seus amigos Com seus familiares Para aquela pessoa que nunca campou Que nunca campou Que não tem noção nenhuma de valores, tá pessoal? Então vamos compartilhar Vamos deixar o like Que ajuda muito a nossa criação E agora vamos falar do custo rotativo Qual é esse custo rotativo? Normalmente para os lugares onde você vai Onde tenha pontos turísticos Normalmente tem atividades, né? Que você acaba pagando ali para fazer Rapel, tirolesa, boia-cross, enfim Passeio de barco Então esse normalmente entra num custo rotativo Porque você não está considerando na sua acampada, né? Pode ser que você chegue lá no local Olha aquela atividade e você fala Poxa, quero fazer Então você já está tirando do custo da sua acampada Incluindo nesse custo rotativo, tá? Então se você vai de você Bom, ou essa acampada eu vou acampar para ficar mais tranquilo Não vou fazer nenhum passeio Ou, ah não, eu vou levar um dinheirinho a mais aqui Porque se tiver alguma atividade a mais Ou eu vou fazer Vou comer num restaurante Por quê? Aquele negócio que eu falei para vocês A alimentação ela entra num custo fixo Mas também pode entrar num custo rotativo, né? Às vezes você está lá no campus E você fala Poxa, aqui no camping eles servem pizza Sei lá, tem hambúrguer Tem fã de truque Já aconteceu A gente já foi em campings que tem, né? Às vezes num feriado prolongado e tudo mais Então isso entra num custo rotativo, né? Não é sempre que você vai ter esse custo Mas deve se levar em consideração também É, mas aí é que está a gente acampar, entendeu? Se você está num período que você está sem grana Tipo assim, meu, eu quero viajar Mas eu não estou podendo gastar Então esse seu custo rotativo Ele não vai existir Porque você que vai fazer ele existir ou não Então assim, dá para você ir só com o basicão Aí é que está, né? E ir para esse cartão mais Não, dá para você ir com o básico Com o simples exato Ele é, como é que se diz Quando ele é para todo mundo, né? Ele é democrático Ele é democrático Tem para quem tem muito dinheiro Para quem tem pouco Enfim, para quem quer consumir muito Para quem quer consumir pouco Tem para todos os gostos, gente E para todos os bolsos também, tá? E um outro custo que você deve levar em consideração É o custo com equipamentos, né, gente? Sem equipamento não tem como você fazer a sua acampada Então tem o custo com barraca Colchão inflável Fogareiro e tudo mais Logicamente, se for o seu primeiro acampamento Você vai pensar Hum, será que vale a pena comprar os equipamentos? Ou eu posso alugar Ir a primeira vez E ver se realmente eu vou gostar e tudo mais Então, tudo isso você leva em consideração No custo do equipamento Também tem a questão do fogareiro Aí tem a questão do gás, né? Que você gasta Que são coisas que você acaba repondo Toda vez que você vai acampar Então nós, por exemplo Quando a gente vai acampar A gente sempre confere ali Bom, tem duas, três latinhas de gás Ah, não dá para a quantidade de dias Que a gente vai acampar Então vamos comprar Então esse é um custo Que acaba entrando ali no custo com equipamento Ah, colchão inflável, né? Às vezes fura Pode ser que aconteça Então você também vai ter esse custo De comprar um novo colchão inflável, né? Às vezes tem uma reserva e tudo mais Então é esse tipo de custo Que você deve levar em consideração E acessórios, né? A gente já fez alguns vídeos aqui Mostrando os nossos equipamentos Está aqui no card também Só você clicar lá E aí você vai olhar E vai tomar aquilo como referência Aquilo que se encaixa melhor Para o seu acampamento, tá? Bom, eu acho que isso aqui Que eles têm é legal Isso aqui dá para eu colocar Eu já tenho em casa e tudo mais Não precisa ter necessariamente Tudo aquilo que a gente tem Mostra no vídeo Mas é um exemplo De como vocês podem fazer também, tá? Então esse é um custo Que coloca aí na ponta do lápis E você, mãe? Tem alguma coisa para falar ainda Sobre esse vídeo? Não, eu acho que Quando eu falo sobre equipamentos É bom eu ver em consideração também Que as compras Elas acontecem assim De anos e anos e anos Então é muito variável também Às vezes você vai comprar agora Mas depois você só vai comprar daqui Sei lá quantas acampadas aqui Quanto tempo E vale lembrar Porque se você for alugar Tem cuponzinho, né? Exato Tem cupom TODEFOLGA Tá aqui na descrição também Tá no primeiro link Aqui no primeiro comentário Deste vídeo Você clica lá Usa o cupom TODEFOLGA Que você vai ter desconto É, para alugar na Lugatrip Que a gente não falou onde quer Exato É para alugar, para alugar onde? Alugar onde? Alugar trip, gente Tem o cupom TODEFOLGA É só você usar o cupom Que você tem desconto também Tem desconto no serviço de lavanderia também Se você já foi acampar Tá com a sua barraca suja Usa o cupom TODEFOLGA E eles são parceiros aqui Já faz um tempão do canal Muito tempo Desde o início do canal Então se eles são nossos parceiros São parceiros de vocês também E se ficou faltando Algum ponto neste vídeo, gente Algum custo Que você coloca aí Na sua viagem Na sua acampada Coloca aqui nos comentários, né? Vamos compartilhar aí Vamos se ajudar Para quem nunca foi acampar Já ter uma base também De quanto mais ou menos Ela vai gastar No seu primeiro acampamento Acho que isso é importante São informações que fazem a diferença aí Já para você preparar o seu bolso E se você gostou desse vídeo Logicamente não esqueça De deixar o seu like, gente De compartilhar esse vídeo Que é muito importante para nós Ajuda muito a nossa criação de conteúdo E para o YouTube entender Que o nosso conteúdo É relevante Entregar a mais pessoas Eu acho que esse é o intuito Aqui do nosso canal Do nosso projeto De compartilhar informações Compartilhar experiências Junto com vocês Até o próximo vídeo, gente Tchau!